A delegação do Equador oficializou que o município de Viamão vai ser o centro de treinamento de seus atletas na Copa de 2014. Quem fala sobre isso agora é o Maurício Santos, que é coordenador do comitê gestor da Copa do Mundo. Muito bom dia. Bom dia a todos. Então, quais foram os fatores que contribuíram para que o Equador escolhesse Viamão para sediar os treinos da seleção? O complexo do Vila Ventura em Viamão apresenta condições importantes para a preparação dos atletas. Então, a partir do momento em que nós temos lá dois campos oficiais de treinamento, a estrutura do Vila Ventura, que é uma estrutura que cria as condições de segurança, inclusive de separação entre os acessos de mídia e de torcedores. Nós vamos montar um centro de mídia lá para receber em torno de 800 profissionais de imprensa para atendimento. E aí a gente, além de contar com a estrutura de imprensa do Equador, tem aquelas estruturas de imprensa de interesse do jogo. Por exemplo, a França joga contra o Equador no último jogo no Rio de Janeiro. Então, a estrutura de mídia que vai acompanhar a seleção francesa, ela também acompanha os adversários. Então, essa é uma estrutura que o Vila Ventura tem a possibilidade de receber esse contingente. O Vila Ventura tem essa característica de ser um hotel voltado para grandes eventos. Então, ele tem uma disponibilidade de montagem de estruturas modulares, o que facilita a necessidade do cliente dele. Então, isso favoreceu o Vila Ventura com relação aos outros centros de treinamento. A outra vantagem é que o campo é dentro do estádio. Então, não há deslocamento. Como nos outros centros, você tem o hotel, você tem o deslocamento do campo. E ali, os jogadores vão passar a circular dentro do hotel. Quer dizer, tem essa condição também de concentração dos atletas. E a Copa do Mundo é um campeonato muito rápido. Ele precisa de uma recuperação rápida. São intervalos de dois a três dias entre jogos. Agora, nesse período em que a seleção equatoriana estiver no hotel Ventura, o hotel vai ficar, na verdade, fechado e dirigido apenas à seleção. No momento que o Vila Ventura se prepara para esse centramento de seleção e ele ofertou isso à FIFA, ele já passou a estar bloqueado para a FIFA. Então, essa estrutura do Vila Ventura já está planejada e estruturada para receber a seleção do Equador. A partir daí, também, o entorno, o plano de segurança, que é a responsabilidade do Estado, o plano de organização de acesso, de controle, de circulação da rota protocolar. Porque tem uma outra situação. O Equador não joga em Porto Alegre. O Equador joga no centro do país. Então, significa que o Equador, a rota protocolar dele, não liga ao Beira Rio. Liga ao aeroporto Salgado Filho para o deslocamento dos jogos. Então, isso é uma outra responsabilidade do Estado e que nós já organizamos, junto com a FIFA, o plano operacional para dar conta de atender a necessidade do Equador. Pois é, já que o Equador, na verdade, não vai jogar aqui no Beira Rio, vai jogar fora do Estado, qual foi o fator principal que contribuiu para que ele ficasse aqui distante do local dos seus jogos? A qualidade do centro de treinamento, a condição essa de recuperação dos jogadores, a condição de poder preparar um ambiente de segurança, o ambiente que ali tu vai estar com a tua estrutura toda montada para atender a especificidade daquilo que o treinador precisa para dar conta da recuperação do seu atleta, da preparação do seu atleta. Ele identificou isso no Vila Ventura. A partir da condição que o governo do Estado assumiu de dar esta mobilidade, o acesso ao aeroporto e o retorno, essa condição que o Estado está trabalhando junto com a Secretaria de Turismo para receber bem esse contingente que engloba a estrutura que engloba de torcedores que vão vir para o Estado acompanhar, porque a Viamão passa a ser a casa do Equador aqui, na Copa do Mundo. Então ela passa a ser sede também. Então ela passa a ser, assim como Porto Alegre é cidade sede de jogos, o Viamão passa a ser cidade sede sem treinamento de seleção. Então ela tem essa condição, ela vai receber o mesmo tratamento de atendimento em que a FIFA dispõe para a cidade sede de Porto Alegre, óbvio que em condições menores sem treinamento, assim como ela também dispõe de estrutura e de um plano operacional da FIFA para a operação do Salgado Filho, a cidade de Viamão também receberá esse tratamento. Então essa possibilidade de receber esse contingente de turistas e que se fala em torno de 6 mil turistas direto e com a possibilidade de chegar a 10 mil turistas nessa circulação, e em torno de 700 jornalistas não credenciados e 300 jornalistas credenciados, quer dizer, um contingente de mil jornalistas circulando pelo interesse da relação do Equador com a Copa e a partir daí também com seus adversários. Perfeito. Agora existem outras delegações interessadas em vir para o Rio Grande do Sul? Nós continuamos trabalhando porque até 31 de janeiro há essa possibilidade de deslocamento de CTSs. Eles apontam os seus interesses, cada seleção apontou já para o Col e para a FIFA o seu interesse. A partir daí tem os ajustes, exatamente a identificação dessas necessidades, né? Essa necessidade em que cada um dos treinadores, os managers, os gerentes, os diretores de futebol das federações, eles identificam nos projetos. Os projetos, conforme eles vão apresentando essas necessidades, eles abrem essa possibilidade de que a gente ainda continue nessa disputa. Então as cidades, sem treinamento de seleção do estado do Rio Grande do Sul, elas continuam trabalhando, ofertando. O estado continua dando condições exatamente de infraestrutura para receber essas seleções. E até 31 de janeiro nós continuamos sim disputando outras seleções para trazer para o Rio Grande do Sul. Agora Porto Alegre tem a mesma estrutura semelhante que Viamão tem e que fez com que a seleção equatoriana viesse para cá? Nós temos hoje todas as condições de receber qualquer seleção. E a partir daí, já com os jogos, a partir do sorteio que ocorreu em 6 de dezembro e com a definição das seleções que jogarão aqui, nós temos também uma série de outros encontros sendo realizados com estruturas de segurança. Por exemplo, nós já recebemos aqui representantes da Austrália. E a partir daí, já com os responsáveis de segurança, a expectativa da Austrália de circular no país 25 mil torcedores, com a possibilidade de vir para o jogo do Rio Grande do Sul em torno de 5 a 10 mil torcedores. Cinco terão acesso ao estádio com ingresso. Outros cinco ficarão conhecendo as estruturas da cultura local, a fanfest, participarão do acampamento temático, participarão das atividades da cidade. Então, quer dizer, já existe essa necessidade de ajustar as atividades do turismo, de cultura, e nós já estamos realizando, inclusive, na área de segurança também, esses ajustes. Muito obrigado, então, pelos seus esclarecimentos.